Eu aprendi que a vida Ainda não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar tua solidão É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo O grande Deus Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar vão insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha Vai cair Eu vencerei A prova vai passar A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O troféu da vitória Eu receberei Tudo está vai passar Eu achei que vencerei N spendера Nós quero lutar Isso Dentro Uma estenda Maravilha Ela que Sao Faz É assim, neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar de abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu receberei O troféu da vitória eu receberei Eu vencerei O troféu da vitória eu receberei